A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Assim ó Te pegue e pa-pa-pa 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 Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou na pressão e foi pra ela virar Na minha beijada, ela vai dançar Te pegue, te pegue e pa-pa-pa Você vai virar e vai danar em mim Te pegue, te pegue, te pegue e te passe E você vai virar Te pegue e pa-pa-pa Te pegue e pa-pa-pa A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Te pegue e pa-pa-pa Te pegue A minha amiga ban desce com o dedinho na boca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.